Bem-vindo a mais um vídeo e vou ensinar como bloquear intrusos da sua rede Wi-Fi Primeiramente, acesse a página do seu roteador Para isso, você tem que digitar aqui na barra de endereço o IP do Gateway Você aperta a tecla do Windows mais R ao mesmo tempo E aqui no executar digite CMD Clica em OK Digite aqui IP Config Enter Aqui em Gateway Padrão, você vai digitar esse endereço IP aqui O nome de usuário e senha é Admin Caso você não consiga entrar, veja o manual do seu roteador porque tem o passo a passo Clique em DHCP e clique em Lista de Clientes para verificar os aparelhos conectados no seu roteador Eu vou bloquear como exemplo o meu smartphone É esse segundo aqui Eu vou copiar o endereço MAC Agora eu clico em Wireless Filtrar MAC Veja se está habilitado Deixe marcado Negar Clique em Adicionar E aqui eu vou colar Vou apagar esse espaço Aqui faltou a letra E Vou colocar descrição Android Estado Eu vou deixar habilitado E vou clicar em salvar Imediatamente O meu smartphone é desconectado da rede Wi-Fi Muito bacana essa dica E para desbloquear o aparelho é só clicar em apagar Pronto Agora se eu tentar me conectar Estou conectado Se você gostou desse vídeo Então se inscreve no canal para conferir novos tutoriais que vem por aí Curta também a nossa fanpage facebook.com.br De mais informática Tem um link na descrição E até o próximo vídeo desse canal E até o próximo vídeo